A décima, ela tem toda uma estrutura, aquela estrutura dos dez versos. Posso, para o público de casa, o primeiro rima com o quarto e com o quinto, o segundo com o terceiro, o sexto com o sétimo e com o décimo, e o oitavo com o nono. Então, o primeiro verso que a gente sempre pensa é o décimo. O pajador pensa meio ao contrário. Por exemplo, aqui, o nono e o décimo. Como que eu ia encerrar essa minha décima? Eu queria encerrar falando Demetrio Xavier, que é o nosso apresentador, no nono verso. Então, no oitavo, eu já tinha que puxar essa rima. E, para encerrar com cantos do sul da terra, lá no sexto verso, no meio da décima, eu já puxei a palavra guerra, depois o gado que berra. Então, tu já tem que vir, tu já pensou lá na frente e tem que estar concentrado para lá no meio do verso. tu já puxar a rima aonde tu vai apresilhar no final. Tu abre o laço, no meio da décima, para fechar a armada no final lá, com a ideia que tu pretende alcançar. Obviamente que as pajadas quase sempre de contraponto, ou até com mais pajadores, lá nas Criojas do Uruguai, eu cheguei a fazer pajadas com pajadores de cinco, seis, sete países até, cada um com o seu estilo, mas todos na décima, apesar das diferenças de instrumentos e de cantares. Mas, obviamente, que quando tu está improvisando, às vezes lá no meio tu te perde. No sexto, tu não lembra exatamente onde tu queria, e aí tu tem que improvisar e buscar de uma outra forma aquele teu arremate. Mas, normalmente, tu já pensa lá no décimo verso, e aí tu vai te organizando para chegar lá e puxar o laço. E aí